Tá aí uma coisa que eu achei que era jogar dinheiro no lixo e simplesmente eu trompei no farpado. Isso daqui é a AirTag da Apple. Essas AirTags aqui é de uma amiga minha, ela pediu pra eu configurar porque ela achou que seria difícil configurar. Mas configurar a AirTag é a coisa mais fácil do mundo, pessoal. Você vai pegar seu iPhone e colocar do lado da AirTag, já vai aparecer no iPhone que tem uma AirTag do lado. Você só pega, registra ela como sendo sua e acabou. Você não tem que fazer mais nada. Dura menos do que 30 segundos pra você configurar. Se vocês quiserem, eu trago até um tutorial aqui no canal. Se você tá pensando em pegar a AirTag, mas você tá na dúvida se vale a pena o investimento ou não, compensa demais. Eu não imaginei que isso aqui seria tão legal e tão preciso. Eu vou até comprar um packzinho pra mim. Assim que chegar eu gravo esse vídeo configurando, porque eu não configurei ela no meu celular. Então eu vou comprar um packzinho e quando chegar eu monto esse tutorial. É um tutorial meio bobo assim, nem sei real se eu vou fazer, se eu posto como shorts ou se eu posto lá na rede social vizinha. Eu vou deixar o link das AirTags aí porque o preço dela tem diminuído demais. E AirTag, pessoal, compra sempre em local confiável. Acesse o link na descrição. Não que existe falsificação de AirTag ou AirTag paralela. Não, porque AirTag é um produto muito exclusivo da Apple, ela só vai funcionar se realmente for original. Não tem como um iPhone, pelo menos eu não sei disso, tá? Se em algum momento acontecer isso, coloca aqui nos comentários, né? Porque a gente sabe que a China, pra tecnologia, os caras desenvolvem tudo lá. Se em algum momento a China criar algum tipo de AirTag que seja paralela e funcione nos iPhones, vocês deixam nos comentários. Mas o sistema da Apple é super protegido. Eu acho que deve ser impossível a China conseguir fazer AirTag falsificada, né? Na minha opinião, sim. Mas, cara, isso aqui é muito legal. Recentemente teve um caso de um cachorro que foi levado pelo Pet Shop. E o Pet Shop deixou o cachorro fugir. Um cachorro grande. Passou em vários jornais isso daí. Não sei se a galera chegou a ver. Cara, se o cachorro estivesse usando uma AirTag, daria pra saber onde o cachorro tá. Então, isso daqui é muito legal porque é um dispositivo que você vai conseguir usar pra rastrear. Acesse o link na descrição, compensa demais comprar, tá? Não é um produto extremamente barato, que a gente tá falando de um item da Apple, que ele funciona no mundo inteiro, né? Então, ele utiliza a rede dos produtos da Apple pra ser encontrado. Então, a AirTag, ela não tem acesso à internet. Ela utiliza a rede do Find My iPhone, né? Dos produtos da Apple, no geral, pra ser localizada e ter a localização precisa onde ela tá. Então, onde as pessoas usam esse negócio aqui? Elas usam em mala de viagem, coloca em pet, né? Em cachorrinho e tudo mais. A Apple diz que não pode ser usado pra fazer rastreio de pessoas, tá bom, pessoal? Tem até um código de conduta lá pra você poder usar. Tem empresas que trabalham com ferramentas, ferramentas de obra, sabe? Essas ferramentas de estrada que o pessoal leva pra obra e tudo mais. Estão colocando AirTag dentro. Tem empresa de redirecionamento que encomenda as caras, que tem seguro. Se eu não me engano, eu acho que é seguro acima de 5 mil dólares. Nos Estados Unidos, eles colocam uma AirTag dentro pra saber exatamente onde a encomenda tá. Pra não ter aquela conversa, ah, a gente perdeu a sua encomenda. Isso não existe. Então, você sabe se ela tá no meio do mar, em container. Sabe se já chegou no país, em qual porto tá. Porque as AirTags são muito precisas, tá? Tem pessoas que colocam dentro de carro pra poder saber onde o carro tá. Enfim, é um produto que vai gerar localização. A bateria dela é super simples, tá? É uma bateria, aquela bateria redondinha de relógio. Eu tô sem unha aqui. Deixa eu ver se com esse paninho aqui eu consigo abrir pra facilitar pra vocês. É, agora eu não vou conseguir abrir. Devia ter deixado ela já aberta pra mostrar pra vocês. Mas é aquela bateria redondinha de relógio. Até tem umas aqui, mas depois eu encontro ali. É bateria universal. Não tem nada de especial. Você não precisa comprar uma bateria da Apple. E a estimativa é durar mais de um ano. Então, assim, super tranquilo. Você não vai precisar se preocupar. Ela também, você com o telefone celular, você consegue acionar pra ela fazer ruído, fazer barulho, pra você poder localizar. Por exemplo, você coloca em um chaveiro, nas suas chaves. Aí você perdeu suas chaves, né? Olha só que bonita. Cara, esse é um produto sensacional da Apple. Não tem nenhum o que dizer. É um dos produtos mais legais na atualidade aí pra quem usa a Apple. Pra quem precisa fazer localização de produto e tem iPhone e tem algum produto Apple. É simplesmente sensacional. Então, você pode colocar em chave, você pode colocar em mala de viagem, você pode colocar no seu patch. O que você quiser não perder. Às vezes, sei lá, você comprou um PC Gamer, você vai emprestar esse PC Gamer pra alguém ficar com ele, pra alguém trabalhar com ele. Você pode deixar uma art tag dentro do PC Gamer pra você saber exatamente onde ele tá. Se realmente a pessoa tá levando pro lugar onde ela falou que ia levar. Então, tem pessoas que colocam dentro de tênis. Existe uma palmilha, eu vi isso essa semana. Tem uma palmilha que é feita por uma empresa lá, que ela tem um espaço pra você enfiar a art tag dentro da palmilha de tênis. Porque existem tênis que são raridades, né? Tem tênis que chega a passar de 10 mil dólares. Tênis de edição especial, principalmente aqueles modelos de basquete, sabe? Então, são tênis caríssimos. Você pode colocar uma art tag. Então, aqui a criatividade é o ponto chave pra você saber onde colocar a sua art tag. E, na minha opinião, eu quis fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês. Compensa ou não compensa ter uma art tag? Na minha opinião, compensa demais. Eu ainda não comprei as minhas, eu vou comprar as minhas. Eu quero chegar que tem algumas coisinhas que eu quero colocar assim, pra eu poder usar. Mas eu achei que era besteira. Por isso que eu até nunca quis trazer aqui no canal. Apesar de ser um item de tecnologia, eu nunca quis trazer aqui no canal. Porque eu falei, cara, será que isso aí mesmo é interessante? Será que não vai flopar isso? Será que a galera quer uma opinião sincera mesmo? Se vale a pena a art tag ou não? Então, eu nunca pensei em trazer. Mas aí, essa amiga comprou, trouxe, deixou eu aqui pra poder configurar. Achou que seria difícil. Mas em menos de 30 segundos eu fiz a configuração. Funciona perfeitamente. Se você tem um iPhone aí, pode ser até mais antiguinho. Você só vai colocar a art tag do lado dele, do seu smartphone. Já vai aparecer, você sinca ali. E acabou, não tem dor de cabeça, não tem nada. Então, eu vou comprar as minhas assim que chegar. Eu faço aí um tutorial pra vocês pra mostrar. Mas super compensa. Eu até indico, pessoal, se você tiver condições, compra logo dois packs de quatro. Dependendo, né? Se você tem bastante pessoas aí, você quer monitorar bastante coisa, saber onde tem vários itens que você tem aí. Dois packs de quatro art tags pra você ter oito no total. Normalmente, você consegue promoções bem legais. Acesse o link na descrição que vale bem a pena pra vocês conferirem. Mas assim, é um dos produtos da Apple que eu menos botei fé. A Apple sempre foi muito inteligente em criar esses produtos disruptivos, né? Criar novos produtos e ser a número um no mercado. E não é à toa que a art tag é simplesmente a número um em sistema de rastreio, de algo compacto e que de fato funciona. Em momento nenhum, em momento nenhum eu tive problema. Tem outra função também no smartphone que você coloca na sua art tag e aparece uma setinha verde indicando aonde ela tá. Então, sabe aquele negócio de quente e frio, aquela brincadeira do passado, que as crianças escondiam uma coisa? Ah, escondeu uma caneta dentro do sofá. Aí você tem que achar. Você pega seu smartphone e ele vai mostrando com uma setinha onde tá exatamente a art tag. Eu vou trazer esse vídeo aqui, vai ser legal. No dia que chegar as minhas eu vou trazer o vídeo fazendo um unboxing, fazendo a configuração no iPhone, mostrando essa questão de localização. Aí você só vai vendo a setinha no smartphone e você vai andando assim, ela começa a bipar também, ela tem um ruído bem alto. Cara, é sensacional, é muito bacana. É um produto que realmente vale a pena a cada centavo. Ele não é um produto baratinho. A tecnologia que deve ter aqui deve ser monstruosa, mas é um produto que vale a pena a cada centavo de investimento. Aquele negócio que você compra e fala, caramba, valeu a pena. Por exemplo, nesse caso do cachorro que o pet shop levou e perderam o cachorro. Até onde eu sei, esse cachorro nunca mais foi encontrado. E se tivesse uma art tag, seria encontrado. Então imagina essa família podendo localizar o cãozinho ali que foi levado pro pet shop. Não seria algo sensacional? Então esse é só um detalhe. Pra quem viaja muito, pra quem às vezes tem um equipamento que não pode perder, que gostaria de saber aonde tá precisamente, cara, isso aqui é sensacional, tá bom? Então deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida que você tenha sobre a AirTag, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link dos locais confiáveis e mais acessíveis do Brasil pra vocês aí na descrição. Compensa demais vocês acessarem, tá? Mesmo que você já tenha pesquisado a AirTag, dá uma conferida, pessoal. Porque aqui no canal a gente recebe muito cupom de desconto, muita promoção que às vezes é exclusivo aqui do canal. Então vocês não vão conseguir encontrar em outro lugar. Acesse os links na descrição. Se você garantir a sua AirTag, volta aqui depois e conta pra gente como é que foi a sua experiência. Pode falar os pontos positivos, negativos. É sempre muito legal ver a participação de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.